O gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, o vereador faz o requerimento à presidente da Câmara do município de Tanguá, solicitando as providências necessárias referentes ao requerimento apresentado em plenário número 132 de 2021, onde o ofício do gabinete do prefeito 51, também no mesmo ano, encaminhado em 23 de agosto, conforme o protocolo, segue cópia de seu teor em anexo, que não foi respondido em uma total falta de respeito com o legislativo, não mandando sequer aquelas respostas que não respondem. Vivendo em um regime ditatorial, o chefe do Poder Executivo simplesmente encaminhou o memorando 183, oriundo da Secretaria de Obras, com o seguinte teor, que vossa excelência providencie a abertura de processo junto ao departamento de protocolo, para que o mesmo possa estar providenciando as cópias. Fecha aspas. Senhora Presidente, isso é inacertável por parte do Executivo, devendo ainda questionar se o prefeito está lendo as respostas que estão sendo assinadas, pois mesmo assim, em clara frente a fronta, claramente a fronta o Legislativo, não podendo ser tratado com esse descaso. Dessa forma, comunico ao chefe do Legislativo que faça as ausências das respostas ao requerimento formulado, tratando de uma fronta a legislação vigente, requiro que sejam tomadas medidas noticiais cabíveis contra e não responder os requerimentos dos vereadores, em clara ofensa à lei orgânica municipal, Constituição Federal e dar mais leis que regem o tema, que não podendo haver inércia da Procuradoria da Casa de Defesa dos Parlamentares que compõem o Legislativo tangoense. Em discussão, com a palavra do Leandro. Presidente, a Vossa Excelência tinha comentado aqui que muitos não aceitam a mulher de frente, em algumas situações, ou não sei se algum vereador não aceita a Vossa Excelência de frente para a presidência. Márcia Amato também é uma pessoa excelente que possa também estar como presidente, tem cabareto para isso, sendo mulher. Eu sempre elogio as mulheres, sempre falo que daqui a alguns anos, as mulheres vão tomar conta de tudo, porque uma raça estranha é essa raça de homem. Não gosta de trabalho não, a gente chega de serviço, quer deitar no sofá e pedir tudo a mulher. A mulher é guerreira, encava tudo. A Vossa Excelência sabe que eu não tenho nada contra a Vossa Excelência. Ia votar na Vossa Excelência em 2018, quando a gente estava fazendo uma chapa, votei na Vossa Excelência. Estou caminhando também esse requerimento, não pela senhora, mas por estar ocupando o cargo do presidente, e o encaminhamento é da Câmara para o Executivo. Nada contra a Vossa Excelência. Também quero ficar sempre levantando a mesma coisa, só que a gente fica chateado, né? Em 2020, no final de 2019 para 2020, vereador Adalto, vereador Mili, se eu não me engano, vereador Jumar, vereador Felipe, estava na sessão, uma das últimas sessões aqui em cima, na sala de reuniões, quando a pandemia estava em alta, onde que a gente fazia sessões ali. A Vossa Excelência, se eu não me engano, foi os quatro mesmo. Aonde o prefeito mandou para casa, o prefeito Rodrigo Medeiro, antes de tomar posse, tá? A Vossa Excelência sabe disso. Querendo mandar para casa aqui, para mexer no regimento interno, ali, orgânico, aqui da Câmara. Primeiro, tirar de convocar para convidar. A gente aqui, se quiser convocar secretário, funcionários, secretário, quem for, ele queria tirar para convidar. Quando você convida, ele pode falar que não. Convocar é obrigado a estar aqui, no tempo do regime aqui, tudinho bonitinho. Só seguir, tirar o pedido de urgência especial, passar para a Câmara. Às vezes, chega uma situação de urgência especial, se eu não me engano, já votamos aqui, urgência especial, não é, vereador? O urgência especial, votamos, votamos a matéria, votamos, fizemos duas sessões, votamos. Então, não tinha necessidade de ele fazer isso. Tirar o pedido de material referente a quadro de pessoal, estatuto, norma de classe, funcionário, fixação, aumento de salário. Está no portal de transparência. Muitas coisas dessas estão. Eu não entendi também o que o prefeito quis com isso. Quarto, condições, permissão ou autorização de serviços públicos. Aprovação ou alteração de plano de desenvolvimento fixo territorial. Também não entendi porque ele queria tirar isso. Aí, eu pedi que a Vossa Excelência providencie a abertura de processos no departamento protocolo para que o mesmo possa estar providenciando as cópias do requerimento nº 0132-2021 da Secretaria de Obras. Vossa Excelência providencia a cópia solicitada para saber do departamento protocolo. Foi a resposta que o governo mandou. Não sei se o prefeito sabe disso, se foi o secretário, não sei. O secretário acredita que não, porque o Fernando, eu até falei com o Fernando, cuidado, hein. A Vossa Excelência não tem experiência de ficar assinando tudo aí, quando se responder, é apertar para o seu lado, hein. Porque não é qualquer um que pode ser secretário. E mesmo assim, o Fernando é uma excelente pessoa, me atende, responde. Só que essa situação aqui desse requerimento é sobre os R$ 16 milhões que aprovamos, que eu falei que ia ficar em cima fiscalizando, e eles mandam uma resposta fazendo vereador de otário. Fizeram o maior carnaval aqui, os puxa-faco dele. E falaram que cada vereador levou R$ 100 mil. Mas na hora que eu peço para fiscalizar, não vem a minha resposta. R$ 16 milhões foi do ano passado, mas faltou a Rua 36, a Demais foi agora no governo, aonde que era só os fiscais, fiscalizar. Perde a eleição na rua de Dom do Caminhão, eu liguei para o secretário e falei, ó, se não tirar essas manilhas todas aqui, eu vou me enxergar o público na hora. Eles foram no outro dia arrancaram a manilha toda a rua. O vereador Dom ficou doido e falou, poxa, vereador, na minha rua você vai fazer isso? Eu falei, certo é certo, errado é errado. Aí acontece uma situação dessa, cara, é inacreditável. Aí as pessoas, às vezes, perguntam assim, poxa, vereador, você fica lá, você está atacando o governo? Quando eu peço as coisas normal, cobro, as pessoas me criticam. Mas quando eu venho aqui e parabenizo o governo, as pessoas do lado de Rodrigo, vai lá, curte e comenta. Mas na hora que eu faço aqui de Constitutiva, não curte nem comenta. Fazer o quê? Obrigado pela palavra, presidente. Tchau, tchau. Tchau.